Boa noite, amigo. Desculpe o subiço. Eu realmente fui obrigado a fazer uma cirurgiazinha, colocação do Peacemaker, que é um marcapasso brasileiro, português, mas estou me sentindo bem, graças a Deus, mas nesse meu repouso hoje, agora, minha esposa aparecida, ela me mostrou e nos fez comer esse maravilhoso strawberry, que é um morango brasileiro jamais visto, é um morango gigante só aqui na América, para vocês verem. Então, fiz questão de tirar algumas fotos, é uma coisa inusitada para mim, eu nunca tinha visto e resolvi fazer esse videozinho, deliciando este strawberry ou este morango maravilhoso. Reparem, olha o tamanho, muito bom. para quem conhece, não é novidade, mas para mim foi, e garanto que os meus amigos do Brasil e outros, da América Latina, em resumo, vão adorar, olha só. Muito bom. Nossa, você tinha que dar umas 10 dentadas para curtir. Não. 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 Se você comeu, você vai ter que ver, eu comi até o fim, né? Se você comeu, você vai ter que ver, eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver, eu vou ter que ver, eu vou ter que ver. Eu vou ter que ver, eu vou ter que ver, eu vou ter que ver. família, a família unida, todos morando no mesmo bairro, na mesma cidade, 15 minutos para lá para cá, eu e os filhos e os netos, então meus amigos, realmente todos trabalhando, eu com mais de 70, 71, 72, se você precisa, estou aqui, e quero dizer o seguinte, essa cirurgia que eu fiz, foi uma cirurgia que foi necessária e que me permite, segundo os catedráticos, cardiologistas, cirurgião, que eu colocando esse pacemaker, misturado com dois ou três outros controles, através de computação, eletrônica, através de escanear, esperamento, eles acompanham a minha vida, então eu estou muito feliz ao fazer este, essa cirurgia, a colocação, esse equipamento, que segundo o médico garante 10 anos de sobrevida e quem sabe depois mais 10, porque ele controla o seu coração, seu batimento, entendeu? Ele fica aqui, vocês podem ver, é a parte subcutânea, me sinto muito bem, desde o início, não sentindo nada, eu tenho vários amigos que o fizeram, inclusive aí no Rio de Janeiro, e estão perfeitos, tem outros que fizeram bem antes, estão aí convivendo bem com a questão do coração, então basta você seguir os médicos, os cardiologistas e manter a medicação em dia, andar todo dia, trabalhar numa boa também, fazer exercícios, eliminar o sal, não estou comendo sal há mais de três meses, e o açúcar um pouco, tá? E a minha vida mudou 100%. Então, quero agradecer a todos, por serem nossos companheiros, além da família, e desejar um bom, excelente 2020. Sei que o Brasil passou por momentos difíceis, desde a sanção do governo anterior, 2000 e qualquer coisa, 2001, 2002, 2003, não sei o que não é mais, mas que, depois de 13 anos, ficou tudo péssimo, horrível, e graças a Deus, com a entrada do Bolsonaro, que é um rapaz militar, deputado federal, com mais de vários mandatos, e seus filhos estão comandando com a ajuda do Mourão, e com certeza o Brasil está melhorando. Temos lá o Doutor Mouro, o Sérgio Mouro, que está dando jeito na justiça brasileira, temos lá também o nosso ministro das Finanças, que também é um garoto competente, e vai levar o barco para frente. Já, já, vamos ter um país, Brasil, primeiro lugar da América Latina, em PIB, primeiro lugar em emprego, primeiro lugar em economia forte, em todo sentido, agronegócio, as indústrias, certo? Tecnologia de ponta, etc. Então, muito obrigado a todos. Então, repetindo, um saudável, feliz, economicamente, politicamente, para o Brasil e para todos os brasileiros. Bye, bye. Vamos ver se daqui a 10 anos volto a falar com vocês, e depois mais 10. Porque o mundo mudou. Hoje, as pessoas velhas, é acima de 90 anos. Aqui na América é assim, o Brasil deve ser na faixa de 70, 80, mas aqui está de 90 para 100, tá bom? Uma das razões de eu estar aqui, vive-se melhor, vive-se mais tempo. Um abraço, tudo de bom. Fernando Carlos, bye, bye.